O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola, o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo, embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola, o reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Agora, abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, que alegria poder estar presidindo hoje a Santa Missa aqui na Basílica Santuário da Virgem Mãe de Nazaré, Rainha da Amazônia. Que alegria poder ver também a nossa igreja, assim lotada de fiéis, participando da celebração, sem contar quantos estão comungando conosco através da transmissão da Santa Missa pela Rede Nazaré e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Muitas pessoas vieram hoje aqui porque vêm todos os dias. Muitos vêm porque mandaram celebrar a Santa Missa, agradecendo, pedindo, rezando pela alma de seus entes queridos, até porque hoje também, segunda-feira, a tradição cristã nos diz de orar pelos irmãos e irmãs que já nos precederam na casa do Pai. Bem-vindos todos. Saudação fraterna, calorosa a todos. A palavra de Deus hoje nos permite refletir sobre a misericórdia de Deus que se debruça sobre a nossa humanidade. Vimos na leitura do Antigo Testamento como é que Deus oferece as tábuas da lei, os seus mandamentos, digamos as suas regras de vida e de salvação, como Deus aponta o caminho para esse povo que haveria de prefigurar a sua igreja. E como é que Deus se digna, então, confiar-lhes aquilo que é pensamento do seu coração. Embora depois tenham rejeitado esta lei de Deus, mas Deus fez isso. Isso nos faz refletir sobre, então, o tema também do Santo Evangelho. Existe na consciência da igreja, no ensinamento da nossa fé, uma realidade, uma verdade que afirma o seguinte. O homem, quando digo o homem, me refiro ao ser humano, é capaz de receber, é capaz de abarcar, é capaz de entender as coisas de Deus. Na teologia antiga, dizia-se em latim, o homem é capaz de, com x, capaz de, quer dizer, o homem tem sim condições de dialogar com Deus. O homem tem capacidade de interagir com Deus. Não são duas coisas assistantes. Deus daqui, o homem daqui, Deus pensa, não comunica, vai fazendo, o homem não sabe, por isso erra, não. Então, existe uma intercomunicação, hoje se fala muito, não é, da comunicação interativa, quer dizer, que existe assim um diálogo, uma troca, um feedback, se diz também, vai e vem. A linguagem, a mensagem, a mensagem, a compreensão daquilo que se quer debater. A igreja sempre disse isso. A Bíblia nos transmite este ensinamento. O homem é capaz de conhecer, de receber as coisas de Deus, de as compreender na sua caixola, com quanto pequenina, mas ele é capaz de entendê-la. Nós vemos isso, portanto, a partir da primeira leitura, onde Deus, então, confia os mandamentos aos homens e às mulheres. E vemos também das duas parábolas que ouvimos do Evangelho de São João, aliás, de São Mateus. Hoje nós concluímos a chamada sessão das parábolas de São Mateus. E elas são interessantes, as parábolas, todas elas, porque mostram isso que estou querendo afirmar. Ou seja, o homem é capaz de compreender. E quando Jesus se dirige, ele se dirige numa linguagem própria que a pessoa pode alcançar. Até mesmo a variedade das parábolas mostra isso. Todo mundo está aí ouvindo e Jesus se dirige às pessoas a partir do universo delas, das realidades delas. E hoje nós vemos, então, como Jesus está falando a linguagem, por exemplo, dos agricultores. Aqueles que cuidavam da terra, da agricultura. É por isso que, então, Jesus fala do reino dos céus, parecido com o grão de mostarda. Ora, quem cultiva a terra sabe como é que cresce, como é que é a vida do grão de mostarda. Em que, embora seja a menor das sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Quem diria? A tal ponto que até é capaz de aguentar um pássaro sob os seus ramos. Talvez não seja um pássaro grande, mas pássaros pequenos. Quem diria que daquela sementinha tão minuta sairia uma árvore a ponto de aguardar, a ponto de receber, pois, outros pássaros. Então, o agricultor que está ouvindo Jesus falar, ele faz a ligação de ideias. Ele não é lésio. De modo que, então, é capaz de entender o ensinamento do Cristo. O reino de Deus é assim, é alguma coisa pequena, mas que tende a dilatar-se. Coisa maravilhosa. Mas não só aos agricultores. Hoje, Jesus também fala para as mulheres que fazem pão, ou para os homens que fazem pão, os padeiros, para aqueles que trabalham em confeitaria, para aqueles que trabalham com a padaria. Então, fala para eles na linguagem do fermento. O reino dos céus é como o fermento. Que alguém coloca na massa, mistura, tampa, deixa lá, e quando volta, olha que maravilha, já tufou. Cresceu, se multiplicou. Ninguém ficou ali olhando como é, a todo instante, como é que aquilo acontece. O certo é que agora a massa tufou. Então, da mesma forma, os trabalhadores da padaria ouviam isso e assimilavam a ideia. O reino de Deus é, então, alguma coisa que vai crescendo, vai crescendo, e que alcançará a realidade universal. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes, quando nós só olhamos as coisas a partir do ponto de vista humano, quando nós não emprestamos o óculos de Deus, nós costumamos dizer que as coisas estão sempre indo de mal a pior. Não é isso? As coisas estão indo de mal a pior. Tudo só tende a piorar. As coisas, então, vão numa direção que ninguém sabe como isso vai acabar. O Papa Francisco diz que esses são, justamente, os profetas das coisas funestas. Só vem o mal. Mas não é verdade que só o mal está presente no mundo. O bem também acontece. O que ocorre é que, muitas vezes, o bem não faz propaganda. Parece que, como se diz na linguagem comercial, o bem não vende. O que vende são notícias ruins, são notícias negativas. Até porque parece que o nosso espírito se habitua, se acostuma. E que se não está ouvindo fofocas, chicos, coisas ruins, se não está lidando com encrencas, parece que não está sossegado, parece que nada está acontecendo. Se nós vamos ver os telejornais, não tem uma notícia construtiva, não tem uma notícia boa. São só notícias de tragédias, de escândalos, de coisas ruins. Cobra engolindo cobra. É assim que funciona os telejornais. E quando nós abrimos também os jornais escritos, ou ouvimos pelo rádio. Não, não pode ser assim. O homem, a mulher de fé, percebe, sim, a presença de Deus. E, muitas vezes, em realidades tão simples como o grão de mostarda, como a pitada do fermento que é colocada na massa. Nós somos, então, convidados a prestar atenção nas coisas, a compreendê-las, a compreender a maravilha do ensinamento de Jesus, que ele dá para o nosso coração e a capacidade que nós temos de assimilar isso e de transformar isso em vida. Transformar em vida. O Papa Francisco disse que o mal, mal contagia. Mas que o bem também, ou seja, se o mal é difuso, o bem também é difuso. O bem também contagia. E diz ele, embora escolher o bem, vamos deixar-nos contagiar pelo bem, dá melhor resultado para nós e para os outros. Vamos agradecer, meus irmãos e irmãs, ao Pai do Céu, que providenciou hoje para nós uma palavra forte e que vem nos dizer que o nosso coração, com quanto reinitente, embora seja um coração ainda endurecido, nós somos capazes, sim, de receber a palavra de Deus, de transformá-la em vida. Vida para nós, vida para os outros. Vamos fazer um instante de silêncio para que alguma coisa permaneça em nosso coração.